Ainda uma questãozinha da Fundação Carlos Chagas e olha só o nível dessa questão, o juiz do trabalho, olha só. De acordo com a 812, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos federais, a alternativa A. Sujeita-se a pena de demissão, cuja ação disciplinar prescreve em dois anos, da data em que o fato se tornou conhecido, a acumulação ilegal de cargos, empregos e funções públicas. Certo ou errado, pessoal? De fato, a acumulação ilegal de cargos públicos é a hipótese de demissão. Mas olha só que interessante, qual é o prazo prescricional para a administração pública ingressar com a ação disciplinar correspondente? O prazo não é de dois anos, mas sim de cinco anos, ok? Portanto, a alternativa A é incorreta. Alternativa B. O abandono de cargo, assim como a inassiduidade habitual, sujeita o servidor a pena de demissão. Certo ou errado? Pessoal, certo. O abandono de cargo e também a inassiduidade habitual são hipóteses de demissão. Agora, olha só o finalzinho dessa alternativa. Que, quando aplicada, não incompatibiliza o servidor para a nova investidura em cargo público pelo prazo de cinco anos. Certo ou errado? Certíssimo, pessoal. A penalidade de demissão que vai sujeitar o servidor a ficar incompatível com o serviço público pelo prazo de mais cinco anos não é a hipótese de abandono e de inassiduidade habitual, mas sim a hipótese prevista lá no artigo 137 da lei 8.112. Olha só. A demissão ou a destituição do cargo por infligência do artigo 117, inciso 9 e 11 incompatibiliza o ex-servidor para investidor no cargo público pelo prazo de cinco anos, ok? Então, só nas hipóteses do 9 e 11 lá do 117. E que situações que são essas? Quando o servidor público se utilizar do cargo para lograr proveito pessoal ou de outra pessoa em detrimento da dignidade da função pública ou então quando ele atuar como procurador ou intermediário salvo nas hipóteses previstas na legislação, ok? Então, portanto, a alternativa B aí estava totalmente correta. É essa que a gente está procurando, beleza? Qual que é o erro das demais, pessoal? Destituição do cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicado nos cargos de infração sujeito à penalidade de advertência e suspensão? Opa! Não é de advertência, hein? Suspensão. D. Será caçada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado na inatividade? Falta punível com demissão? Errado. A caçação aqui tem que ser uma falta praticada durante a atividade. Ainda que ele se aposente, se for constatado que ele praticou uma falha, uma falta grave na atividade, aí sim ele pode sofrer a destituição, a caçação da aposentadoria, beleza? Na inatividade, não. E. Sujeita-se à pena de suspensão que não poderá exceder a 30 dias à resistência injustificada ao andamento de documentos, processos ou execução de serviço. A pena de suspensão, pessoal, você sabe, ela é por até 90 dias, ok? Alternativa, então, que a gente considerou aí como correta, apenas alternativa B de bola.